Você sabe como é feita a cirurgia de tímpanoplastia? Para fechar a perfuração da membrana timpânica, um furo na membrana do tímpano? Vou explicar para você em detalhes agora. Você está no canal do Toele Brasileiro, Torrino e Médico do Sono. Quem ficar até o final desse vídeo, eu vou explicar também quais são os cuidados que são necessários após a cirurgia de tímpanoplastia. Antes de tudo, eu vou apresentar para vocês de uma forma muito sucinta como é a anatomia do ouvido. Você tem aqui o pavilhão, que é o que a gente vê aqui onde você põe o brinco, o lóbulo. Aqui você tem o conduto auditivo e aqui dentro tem a membrana timpânica. É aqui que você vê a perfuração. O enxerto que eu vou explicar para vocês em breve é posto aqui por trás da membrana do tímpano. Aqui na caixa eu ponho uma substância chamada geofoam. Fica o geofoam, o enxerto, a membrana do tímpano e aqui fora mais geofoam. A cirurgia pode ser feita aqui por dentro do canal ou ela pode ser feita aqui por trás da orelha, como eu vou explicar já já para vocês. Mas essa é basicamente a anatomia. Pavilhão, conduto auditivo externo, fazendo a orelha externa. Membrana do tímpano e caixa timpânica, onde temos os ossículos. Orelha média, tuba auditiva que vai para o nariz. E aqui atrás nós temos a orelha interna com o caracol, a cópia e com os canais semicirculares. A esse conjunto interno chamamos de labirinto. Então, tendo visto essa anatomia, nós vamos entender a indicação. Quando se faz a cirurgia de timpanoplastia, que também é chamada de miringoplastia ou timpanoplastia tipo 1. Quando se tem uma perfuração na membrana do tímpano. Quando se tem um furo na membrana do tímpano. Essa é a principal indicação. Em casos mais severos, onde você tem outras doenças mais complexas, como por exemplo, o colesteatoma, que é uma lesão que se desenvolve dentro do ouvido. Aí já tem que se usar uma técnica mais agressiva, que é a tímpano-mastoidectomia. Tem que se partir para o tratamento da mastoide. Inclusive, se você quer saber sobre essa cirurgia ou outras cirurgias mais delicadas do ouvido, se inscreve aqui no nosso canal, que em breve eu vou fazer outros vídeos sobre temas também relativos ao ouvido. Então, se você estiver inscrito no nosso canal e se você tiver ativado o sino de todas as notificações, o YouTube vai te avisar de que eu publiquei esse novo vídeo e você não vai perder. Então, fica aqui a indicação principal da tímpano-plastia ou meringoplastia, que é o fechamento da perfuração da membrana do tímpano. Aquela perfuração que não está vazando, que não está escorrendo secreção purulenta ou sanguínea e pode até eventualmente vazar o ouvido, mas ele foi tratado e agora ele está seco. Na hora em que ele está sem vazar, ele está preparado para ser operado. Mas quais são os objetivos da cirurgia de tímpano-plastia? Muitas pessoas pensam, em primeiro lugar, que o objetivo da cirurgia é recuperar a audição. Quem tem perfuração na membrana do tímpano não obrigatoriamente tem perda auditiva, mas é muito comum ter uma redução da audição. Por um outro lado, não é muito comum perder a audição completamente. Por exemplo, a pessoa ficar surda porque perfurou o tímpano. Tem esse mito, né? Perfurou o tímpano, fica surdo. Não. A perfuração da membrana do tímpano geralmente faz com que você tenha uma redução da audição, mas perder completamente é muito difícil. Então, não é o objetivo da cirurgia recuperar a audição. Vamos primeiro deixar isso bem claro. Às vezes até ela pode melhorar, mas também ela pode ficar do mesmo jeito e, infelizmente, às vezes pode até piorar após a cirurgia. Por quê? O objetivo principal da cirurgia é evitar infecção. O conduto auditivo externo, aquele caninho lá que eu já expliquei de anatomia, ele é contaminado. Ele está em contato com o meio externo. Ele está em contato com poeira, com pó, com água, etc. Aqui tem bactéria, tem fungo e tudo isso que pode contaminar o ouvido. Já a orelha média, a caixa timpânica, ela não é para ser contaminada. Ela é protegida pela membrana do tímpano. Quando ela está perfurada, essa proteção para a infecção já não ocorre de forma eficaz. E uma situação muito comum em que o ouvido vaza, ele purga, ele escorre, é quando entra água no ouvido, porque a água vai escorrer para dentro da membrana do tímpano, que está perfurada, ultrapassa a perfuração, cai na orelha média ou caixa timpânica e proporciona ou provoca no paciente uma otite média, no caso crônica, porque ela é repetitiva, porque tem aquela perfuração há muito tempo, mais de três meses, e o paciente fica com essas infecções de repetição. E essas infecções de repetição, as toxinas ali produzidas, podem sim piorar a audição. Cada vez que você tem uma infecção no ouvido, você tem um risco maior de ter uma perda da audição. Então, deixando bem claro, o objetivo da timpanoplastia, o objetivo da cirurgia de timpanoplastia para fechar a perfuração, o furo da membrana do tímpano, é evitar infecções de repetição, é proteger a orelha média, é evitar que substâncias externas caiam na orelha média. E como que é a técnica? Como que é feita? Primeiro de tudo, nós precisamos tirar um enxerto. E de onde vamos tirar esse enxerto? Usualmente, nós podemos tirar daqui dessa região do ouvido, chamado tragos, porque aqui a gente tem uma cartilagem, e cobrindo essa cartilagem, a gente tem o pericôndrio. O pericôndrio é uma pele bem fininha que cobre todas as cartilagens, ou a maioria das cartilagens, e durante a cirurgia do ouvido, nós podemos retirar essa cartilagem do pericôndrio, essa cartilagem do trago, retirar dela o pericôndrio e usar como enxerto para colocar no local da perfuração da membrana do tímpano. Se a gente quiser fazer alguma reconstrução dos ossinhos do ouvido, se quiser utilizar alguma coisa para repor ou fixar os ossinhos do ouvido, nós podemos até aproveitar essa cartilagem e utilizar como enxerto também. Mas para fechar a membrana do tímpano, é o pericôndrio da cartilagem do tragos. Uma outra forma também de se utilizar um enxerto é através de uma capinha de um músculo que a gente tem aqui atrás da orelha. Quando você faz uma incisão, você cai no músculo temporal e ele tem uma capinha chamada fáscia, a fáscia do músculo temporal, que ela é retirada, exposta à luz, tudo em centro cirúrgico, em ambiente estéreo, para que ela seja secada na hora e para que ela seja posta como um enxerto para perfuração. Então, a técnica pode ser feita com microscópio, a cirurgia pode ser feita com microscópio, e também pode ser feita com endoscópio. A cirurgia pode ser feita por dentro do canal do ouvido, naturalmente, ou ela pode ser feita por trás do canal do ouvido. Quando se faz por trás do canal do ouvido, a gente faz por trás da orelha do pavilhão, a gente faz uma incisão, faz um corte bem na dobra da orelha para que essa incisão fique escondida e nós não deixamos à vista essa cicatriz. Então, não fica feio, não fica aparente essa cicatriz, ela fica bem escondidinha. E quando é feita por dentro do canal, menos ainda se vê. O objetivo é descolar a pele por dentro do canal do ouvido, levantar a membrana do tímpano, colocar o enxerto por baixo da membrana do tímpano, e daí nós utilizamos uma substância chamada geofoam. Esse geofoam é uma esponjinha que é absorvida pelo próprio organismo, e nós colocamos embaixo do enxerto, aí fica geofoam, enxerto, a membrana do tímpano que estava perfurada em cima do enxerto, e por cima da membrana do tímpano, mais geofoam. Quando ocorre a cicatrização, essa membrana do tímpano grudada com o enxerto vai ser fechada. Agora, tem algumas situações aqui que eu quero falar para vocês, que é o que a gente chama de complicações. Toda cirurgia pode ter suas complicações, pode ter os seus imprevistos. Aliás, eu até vou gravar um vídeo que será publicado na semana que vem sobre as complicações da cirurgia do tímpano. Então, se você quer complementar esse vídeo que você está assistindo agora, se inscreve no canal, ativa o sino de todas as notificações, porque sábado que vem vai sair esse outro vídeo explicando as complicações da cirurgia do tímpano, e você vai ver em detalhes. Mas de uma forma resumida, uma das principais complicações é a volta da perfuração. Às vezes nós colocamos o enxerto, ele fica perfeito na hora da cirurgia. Você olha, quer com o endoscópio, quer com o microscópio, você vê a membrana do tímpano, vê a perfuração, vê o enxerto muito bem colocado, e daí você põe o geofuan e diz, aqui vai fechar, aqui vai dar um sucesso. Quando, posteriormente, você faz curativos no ouvido, o geofuan sai, ou você aspira essa secreção que está dentro do ouvido, e olha, examina o ouvido, principalmente com o microscópio, aqui no consultório eu tenho o microscópio, e sempre examino o paciente com o microscópio. Quando eu examino com o microscópio, o que é que nós observamos? O enxerto não pegou, a perfuração está lá. Às vezes a perfuração é menor, bem menor do que a anterior. Então você tem uma perfuração muito grande, pega 90% da membrana do tímpano, e troca por uma perfuração de 20% ou 30% do tamanho da membrana do tímpano. Mas fica ainda alguma perfuração. E o que é que tem que se fazer? Uma segunda cirurgia, às vezes uma terceira cirurgia, para fechar. Além dessa situação, existem outras situações também que podem ocorrer nessa cirurgia. Alguns riscos que você precisa saber. Mas isso vai ser detalhe para eu contar no próximo vídeo. Agora, eu tinha dito que iria falar dos cuidados pós-operatórios. Os cuidados pós-operatórios são basicamente não deixar molhar o ouvido, voltar para retirar os pontos com uma semana, pingar algumas gotinhas que tem antibiótico prescrito por médico no ouvido, tratar qualquer infecção. Você tem que dormir em cima do ouvido que não foi operado. Você não pode fazer esforços na tuba auditiva, tipo tossir, espirrar com a boca fechada. E dentre outras que eu explico nesse vídeo daqui em detalhes. Nesse vídeo que está aparecendo aqui, você vai saber todos os detalhes dos cuidados pós-operatórios das cirurgias de timpanoplastia. No nosso canal, eu tenho vários vídeos que falam de doenças do ouvido, de cirurgias de cuidados pós-operatórios. Te convido mais uma vez a se inscrever. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico torrino-laringologista com área de atuação em medicina do sono. E o meu CRM, aqui no estado de São Paulo, é registrado sob o número 80768. Um abraço! Um abraço!